Você me avisou que seria um erro a nossa união Falou que não queria o meu amor E só pra te poder dizer Me entreguei em suas mãos Você era só tristosa e solidão Meus sentimentos aceitou, usou, se aproveitou Se lambuzou com meu tesão Mas agora vai provar o amargo do coração Nossas lembranças nunca valorizou Com os meus carinhos nunca se importou A frieza e a expectativa e sem êxito A falta de compreensão Você era só tristosa e solidão Meus sentimentos aceitou, usou, se aproveitou Se lambuzou com meu tesão Mas agora vai provar o amargo do coração Agora o nosso tempo acabou Rangor e agressão de palavras Desperdício de paixão A angústia, a angústia, o vazio Se lambuzou com meu tesão Mas agora vai provar o amargo do coração NOOOOO 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 NÃO 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 Obrigado.